Gênesis capítulo 29 Jacó chega ao poço de Aram. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntava-se ali todos os rebanhos, e removia a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pura pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó, meus irmãos, tom de sois? E disseram, somos de Aram. E eles disseram, conheceis Alabão, filho de Nahor? E disseram, conhecemos. Disse-lhe mais, está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando, ele ainda falando com eles, veio Raquel, com as ovelhas e seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que vem do Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas e as ovelhas e Labão, irmão de sua mãe. Chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas e Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então, ela correu, e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão, as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou, e beijou, e o levou à sua casa. E contou-lhe a Labão, todas essas coisas. Então, Labão disse-lhe, Verdadeiramente és tu, o meu osso e a minha carne. E ficou com ele, um mês inteiro. Depois, disse Labão a Jacó, Porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel, e disse, Sete anos te servirei, por Raquel, tua filha menor. Então, disse Labão, Melhor é que eu te dê do que a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó sete anos por Raquel, e fura os seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, Dai-me, minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então, ajuntou Labão todos os varões daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zipa, por serva Leia, sua filha. E aconteceu que, pela manhã, que era Leia, pelo que disse a Labão, Por que me fizesses isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? E disse Labão, Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros sete anos, servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila, por serva Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, o Senhor, que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéreo. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, agora essa vez, se ajuntará meu marido comigo, porque três filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos.